Roteiro da quinzena da quinta sessão ordinária dia vinte e oito dez dois mil e quatorze décima sexta legislatura. Convido o senhor primeiro secretário para que proceda a chamada dos senhores vereadores. Hilário Juliano Rui de Oliveira, Humberto José Putini, Isabel Cristina Reale Tereza, Leandro Marcelo dos Santos, Leonardo Simões, Luiz Antônio Moreira Salata, Marco Antônio Parolim de Carvalho, Marco Antônio dos Santos, Marco Aurélio Martins Rodrigues, Paulo Roberto Polizelli de Souza, presente. Verificada a presença no regimento sobre a proteção de Deus e iniciamos nossos trabalhos. Convido o vereador Paulo Polizella para que faça a leitura do santo evangelho. Todos de pé. Evangelho de João capítulo 14 versículos de 1 a 6. Não se turve o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai se não por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Passaremos agora ao expediente. Convido o primeiro secretário para a leitura da emenda dos projetos constantes do expediente. Projeto de lei número 4754-2014, avulso 151-2014, de autoria do vereador Humberto José Putini, que institui no calendário oficial do município o encontro de carros antigos. Encaminha-se a comissão de justiça e redação. Projeto de lei número 4755-2014, avulso 152-2014, de autoria do executivo, que dispõe sobre a suplementação de dotação orçamentária. Encaminha-se a comissão de justiça e redação e a ordem do dia. Convido nesse momento o primeiro secretário para que proceda a leitura dos requerimentos constantes do expediente. Senhor presidente, em razão da quantidade de requerimentos e indicações, eu quero que vossa excelência consulte o plenário para a dispensa da leitura dos requerimentos e indicações. A pedido do vereador primeiro secretário Paulo Polizelo, encaminho ao plenário a dispensa da leitura dos requerimentos e indicações. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários fiquem de pé. Aprovada a dispensa. Ficam desde já todas definidas pelas presidências e peço por essa presidência e serão encaminhados aos órgãos competentes. Não havendo mais matérias para deliberação, passamos agora aos minutos regimentais que têm direito, o senhor Zé Dias, para fazer uso da palavra. Senhor primeiro secretário, procederá à chamada nominal do senhor Zé Dias. Vereador Hilário Ruiz. Senhor presidente, nobres pares dessa casa, representantes da imprensa, todos que nos acompanham na galeria da Câmara Municipal, pela internet, a rádio Espaço Livre, meu muito boa noite. Inicialmente, quero expressar a minha felicidade em poder ter, neste último pleito do dia 26, ter tido como reeleita a presidente Dilma Rousseff. O presidente Dilma é uma companheira do Partido dos Trabalhadores, do qual, neste município, eu tive o prazer de poder percorrer o município quase que um todo, pedindo o voto e fazendo a campanha por entender que este projeto não poderia ser interrompido. Quero cumprimentar aqui os demais vereadores, na pessoa do Marcos Rodrigues, que representa o PSDB, cumprimentar todos os adversários políticos, porque a democracia é isso, é a gente exercitar um pouco e defender aquilo que a gente entende. E passado essa etapa, é a gente poder construir agora um futuro de diálogo, de conversa, de entendimento, para que a gente possa contribuir para uma olímpia, um estado de São Paulo melhor e um Brasil melhor. Mas eu quero também repudiar aqui, infelizmente, algumas expressões ou colocações feitas, seja nos meios de comunicações da internet, seja expressões que eu ouvi, que pregam, infelizmente, parece que carregado um pouco de ódio e de rancor, fazem colocações totalmente indevidas e contraditórias à democracia que nós temos no país. Discriminando pessoas, discriminando regiões do nosso país. Eu acho que o país é belo porque ele tem essa grande diversidade e essa diversidade tem que ser respeitada. O direito do sufrágio é o direito de você se candidatar-se e de você votar. ele está expresso na Constituição e a Constituição dá o direito igual a partir do momento que você preenche os requisitos. Portanto, você tem o mesmo direito, o mesmo peso de voto que qualquer outro tem. Então, nós temos que saber respeitar isso e de forma democrática reconhecer essa grande vitória da nossa presidente Dilma Rousseff. E em 2016, temos eleições municipais, em 2018, Luiz Inácio Lula da Silva, vem aí. Meu muito boa noite e obrigado. Vereador Beto Puccini. Sr. Presidente, novos pares, imprensa falada e escrita. Renato aqui presente, eu coloco no momento o nome do meu time. Obrigado pela presença aqui hoje. Queria dizer que dentro da linha do vereador Hilário, eu entendo que nessa eleição teve uma vitória só. Foi a vitória da democracia. A vitória onde a escolha de um país que não pode se dizer somente um país, mas sim um continente, todos têm os mesmos direitos, todos têm as mesmas formas de poder fazer as suas escolhas. E se assim foi decidido, e a presidenta, a partir do ano que vem, continua sendo a presidenta do PT Dilma Rousseff, então ela se torna a nossa presidenta. Porque nós somos brasileiros, é aqui que moramos, é aqui que criamos os nossos filhos, iremos orar muito por ela e esperar que ela tenha a inteligência, a capacidade certa de tomar as atitudes certas. Pois governar um país desse tamanho não deve ser fácil. E as atitudes que ela toma refletem, sim, muito em nossas vidas. Em todos os sentidos, crescimento do país, endividamento público, condições de geração de emprego, divisas se perdendo cada vez mais, um dólar dentro de um câmbio cada vez mais alto, e as bolsas de valores cada vez mais em baixa. E tudo isso é uma mudança, que acredito que com a experiência que ela criou ao longo desses quatro anos, ela tenha essa sobriedade, essa inteligência, para que no próximo ano ela tome as atitudes certas que o Brasil realmente merece. Torço por ela, sim, porque ela é que irá nos governar. A democracia é que venceu. E a partir desse momento, é dessa forma que devemos analisar, sem essa divisão feia que a gente percebe nas redes sociais, discriminando fulano, beltrano ou ciclano. Todos nós somos filhos do mesmo pai, que é Deus. E aqui nós estamos para crescer, trabalhar, educar e sustentar os nossos filhos. Espero que Deus também dê a sabedoria certa para os nossos governantes a tomarem as atitudes corretas também. Errar é humano, permanecer no erro não é apropriado por uma pessoa que esteja em qualquer cargo eletivo. Senhor presidente, finalizando, queria dizer que nós tivemos a reunião hoje no gabinete, onde esteve presente a empresa que foi a ganhadora para fazer a benfeitoria que estará sendo realizada aqui no trecho da Bernadinho de Campos, até do início da Constitucionalista de 32, que é no Rio Olhos d'Águas. Esse é um trabalho que nós já vínhamos ao longo de muitos anos, junto com o prefeito Geninho, solicitando e buscando, e de repente, num momento oportuno, o governador Geraldo Alckmin deu esse presente para a Olímpia, onde o prefeito Geninho, muito sabiamente, soube colocar na canalização deste último trecho. Um trecho de onde se encontra várias situações de risco, principalmente quando demanda muita chuva, trazendo inundações, onde os comerciantes que lá estão acabam tendo prejuízo, e é a maior rota hoje que se existe dentro da entrada do Clube Termos Aranjais. Eu tenho certeza que isso vem a valorizar muito o nosso município, é um dinheiro que veio praticamente de graça do governo do Estado, dentro de uma oportunidade que foi nos dada por intermédio do governador Geraldo Alckmin, e hoje foi assinado o contrato, e eu acredito que mais tardar 30 dias essa obra se aterá nisso, é uma obra de seis meses, num momento, peço paciência a todos os comerciantes que lá estão, digo porque sou comerciante daquela região também, porque toda melhoria que você faz num primeiro momento, ela traz um certo transtorno. Porém, a conquista daquilo, aquilo que você vai ser beneficiado futuramente, vale a pena esse sacrifício nesse momento. Então, parabéns ao prefeito Geninho, parabéns ao governador Geraldo Alckmin, por essa oportunidade, por mais esse momento dentro do nosso município. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vereadora Cristina Reale. Senhor Presidente, nobres pares, público presente, a imprensa presente, quero cumprimentar na pessoa do senhor jornalista, o Nelson Gonçalves, seja bem-vindo, viu, da Espaço Livre. Senhor Presidente, eu quero fazer alguns destaques em relação a algumas solicitações. Já que o nosso deputado André do Prado foi reeleito e continua o seu mandato, a gente está fazendo algumas solicitações para que ele possa estar aí já fazendo algum encaminhamento para beneficiar o nosso município. Nós estamos solicitando R$ 450 mil para a construção de um calçadão de pedestre, R$ 150 mil para a reforma do Centro de Convivência do Idoso, do Grupo Nova Esperança, R$ 250 mil para reformar a cozinha comunitária lá no recinto do Folclore, uma cozinha que é utilizada por todas as comunidades e que vai beneficiar a todos, a todas as comunidades. Então, a gente está solicitando aí R$ 250 mil para a reforma desta cozinha e R$ 500 mil para reformar a antiga estação ferroviária. Um dos papéis do vereador é estar solicitando, é estar pedindo. Então, nós estamos pedindo a intervenção do nosso deputado para que possa estar concedendo essas emendas para que a gente possa fazer bem feitorias para a nossa cidade e para o nosso povo. Também quero aqui deixar registrado o voto de aplauso para o senhor Pedro Augusto pela gestão com o presidente do abrigo de São José, que encerrou e assumiu o senhor Douglas Caron, a quem a gente aproveita para dar boas-vindas. Quero parabenizar também o vereador Marcos Coca na condução dos trabalhos desta casa, na ausência do nosso presidente, que estava em substituição ao prefeito municipal. Também quero parabenizar a nossa secretária de Educação, a senhora Eliana Bertoncelos Monteiro, e o senhor Sandro, do RH da Prefeitura Municipal, pela direção da sessão técnica realizada na Câmara Municipal. E também aproveitando o ensejo, quero cumprimentar em nome da secretária Eliana Bertoncelos, em nome da diretora Mara Bonine Rigetti, e da diretora Neide Omos, todos os professores fazem parte da rede municipal, que dia 15 de outubro comemorou-se o dia do professor. Então a gente quer aqui fazer um reconhecimento, um agradecimento a todos os professores que dedicam o seu dia às nossas crianças, aos nossos adolescentes, aos nossos jovens, no nosso município. Muito obrigada a todos os professores pela dedicação com os nossos alunos aqui da rede, tanto municipal quanto estadual, parabéns aos professores. E também cumprimentar todos os funcionários públicos, né? A máquina pública, ela só anda se tiver todos atuando, né? E como de ontem, hoje é dia do funcionário público, a gente quer parabenizar o tempo do PR. Todos os funcionários públicos que contribuem grandemente para o desenvolvimento das ações públicas em nosso município e nos distritos de Ribeiro dos Santos e Baguaçu. Uma outra questão que eu quero fazer destaque aqui, senhor presidente, eu estive em reunião com a secretária municipal de saúde, a Silvia Forte, em relação à implantação de um questionário de satisfação na UPA. Eu acredito que se a gente vai conseguir corrigir algumas distorções no atendimento da unidade de pronto atendimento à UPA, com esse questionário, com certeza, pode-se fazer algumas correções. Então, a gente esteve em reunião com a... Pela liderança, vereadora? Eu já tinha falado. Oh, então tá bom. Obrigada. PR, por favor. Tá liberado. É bom essa pausa, né? Então, eu estive em reunião com a secretária da saúde pedindo a implantação desse questionário de satisfação com os usuários da UPA, da unidade de pronto atendimento. Uma outra solicitação que nós fizemos da secretária de saúde foi de instalar uma placa lá no centro de saúde informando a todos que fazem uso do laboratório que fica no andar superior. Eu pude presenciar vários idosos com dificuldade de se locomover e de subir aquela escadaria para retirar sangue. Então, eu estou pedindo à secretária que coloque uma placa que seja solicitada ao funcionário do laboratório que desça e faça a retirada de sangue na parte térrea do posto de saúde. Eu pude ver idosas, eu pude ver obesas, com grande dificuldade de locomoção e subir aquela escada, porque não tem ninguém que informa que a retirada pode ser feita no andar térreo. Então, eu estou solicitando à secretária, em reunião com a secretária, ela já se dispôs a estar colocando essa placa para informar. Então, é muito bom que se divulgue isso. Assim, aproveito o espaço aqui com a imprensa, que todos que forem retirar sangue, que tiver dificuldade de locomoção, que solicite a enfermeira responsável do laboratório que faça essa retirada no andar térreo. Enquanto não seja colocada essa placa, passando essa informação aos usuários do SUS. E a secretária prontamente nos atendeu e disse que vai estar realmente colocando a placa com essa informação para que os idosos e as pessoas com dificuldade não comam o risco de ter que subir aquelas escadarias. Então, era isso, seu presidente. Obrigada. Vereador Marcelo da Branca. Vereador Pastor Leonardo. Vereador Salata. Presidente, vereador Beto Puccini, senhores membros da mesa, senhores vereadores, senhores representantes da imprensa, e os nossos amigos que nos prestigiam aqui na galeria e que nos acompanham pela Espaço Livre ao Vivo e pela rede, pela internet. Boa noite a todos. Primeiro, gostaria de deixar registrado os nossos cumprimentos ao líder do PT nesta casa, vereador Hilário Ruiz, pela vitória da sua candidata, releita no último domingo, num pleito disputado que faz com que a democracia seja aperfeiçoada nesse país. deixar registrado, portanto, os cumprimentos dessa liderança. Do lado, gostaria de complementar as informações aqui já de conhecimento de todos, foram noticiadas aí pelo Diário de Olímpia, com relação à assinatura do contrato para execução do serviço, as obras de canalização do Olhos d'Água, Manancial, que há muito tempo carece de intervenção do poder público, no sentido de deixar aquele trecho entre a Bernardino e até o início da Constitucionalista. É uma obra de um valor bastante suntuoso, recurso prometido pelo governador Alckmin aqui quando Olímpia foi anunciada o protocolo do projeto de lei na Assembleia Legislativa. E queria dizer a todos da minha satisfação de ter participado hoje quando o prefeito assinou esse contrato de execução do serviço com o diretor-presidente da empresa ETC. É uma obra muito interessante no sentido urbanístico e do meio ambiente e que além de tudo não só a questão mais três minutos senhor presidente além da recuperação do leito do Olhos d'Água nós teremos também a recuperação da descarga de esgoto clandestino que existe alguns pontos ainda e que vem causando danos a esse manancial. Daemo será responsável pela ligação desses pontos de descarga de esgoto ao emissário junto ao emissário principal e com isso nós teremos essa primeira fase da canalização e uma segunda fase que uma obra estética para instalação de pontos de iluminações com lâmpadas de LED e portanto deixando essa avenida um dos cartões de visita da nossa cidade. Queria dizer a todos a preocupação do prefeito em dar continuidade ao sistema de recape de recuperação das vias públicas do município e também compromisso do prefeito conosco de executar as obras da cidade de trânsito lá no recinto do FEPOL aí neste ano. Então são obras importantes deixar registrado também os nossos votos de congratulações aos diretores do novo empreendimento do novo resort o Royal Resort aqui de Olímpia que foi inaugurado no último sábado segundo resort da cidade ampliando em mais de 10 mil leitos aqui no nosso município e trazendo ampliando o número de empregos também na área do desenvolvimento turístico e econômico da nossa cidade. Parabenizar o nosso grande benemérito idealizador disso tudo que é o senhor Benito Benardi parabenizar os investidores os familiares dos investidores o Ronald Carlos Saviã Wilson todos aqueles que foram responsáveis por essa obra e cumprimentar o prefeito que é o grande facilitador desses investimentos municípicos que ele realmente tem um grande interesse que Olímpia cresça ainda mais mas é importante que tenha sempre o prefeito que faça esse meio de campo fazendo com que as coisas sejam mais fáceis para os investidores. Boa noite a todos muito obrigado pela atenção. vereador Marco Santos vereador Marcão Coca vereador Marcão do Gazeta boa noite senhor presidente nobres pares da imprensa e a todos presentes aqui eu vim aqui agradecer a população olimpiense pela excelente votação do nosso candidato a presidente o senador Aécio Neves que teve mais de 19 mil votos em Olímpia que atingiu quase 68% dos votos válidos infelizmente nós não ganhamos a eleição mas a população do sul sudeste centro-oeste mostrou que queria mudanças no país mas como disse o nosso companheiro Hilário aqui é um país democrático e temos que respeitar o voto do país todo infelizmente o Aécio não ganhou mas nós vamos continuar na batalha então quero agradecer a população olimpiense em nome do nosso líder do PSDB o vice-prefeito Gustavo Pimenta e o Márcio André que é presidente do partido pela campanha limpa honesta mas que infelizmente por pouco não atingiu o resultado mas Olímpia e o estado de São Paulo mostrou que é PSDB e que está junto com o Aécio e na próxima eleição vamos combater o Luiz Inácio Lula da Silva e vamos para a briga novamente obrigado vereador Paulo Polizelli dispensa pela liderança do PSL vereador Marcelo da Branca boa noite boa noite novos pares boa noite à imprensa escrita e falada boa noite à casa nome do André Vermelho pessoal do caso antigo boa noite queria poderia deixar em branco passar a última segunda-feira reunião que teve a respeito daquele projeto dos professores queria deixar aqui um agradecimento imenso e para a dona do sábio secretário de educação e o sábio do RH e uma pessoa muito importante seu Ademir pai do nosso candidato Ricardo é uma uma pessoa muito profissional onde eu fiquei aqui na reunião inteira e entendi as colocações e acho que ficou bem detalhado o projeto eu creio que não acho que não onerou nenhum profissional da área então eu acho que o que me chamou atenção Salah fica aqui também uma dica sobre o nosso nosso líder é que o Sandro reconheceu um erro de não ter feito uma audiência uma reunião com outras pessoas então fico aqui eu agradeço fiquei muito muito contente com a postura dos três aqui eu acho que a administração tem que estar sendo nessa maneira nesse caminho que não tem nenhum problema que demonstra que está se passando que está se realizando em benefício à categoria e também fiquei quando eu fui embora acabei falando sobre o Sardemir uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer aos longos dos tempos uma pessoa muito profissional pessoa que demonstrou logo no início uma responsabilidade grande também parabenizar os professores que vieram vieram aqui entender o projeto viram que não se tratava daquele projeto enfim tão sonhado por eles talvez o ano que vem já consiga provar mas então fico meu agradecimento e queria também aproveitar agradecer o Marcão que é o nosso líder do PSDB agradecer o Hilário porque essa frase que você falou é importante mesmo é democracia independente de lado que escreva a gente tem que pensar no país no município então acho que se for uma eleição tranquila independente de que fale igual eu falei o outro dia falar é fácil em dar cara a tapa aqui é difícil então não se preocupa não o PSDB na PT temos que sonhar temos que buscar recursos para a nossa cidade melhorias porque a nossa cidade está precisando de muito muito boa noite muito obrigado antes de passar a ordem do dia que eu gostaria de agradecer a presença de hoje o senhor Nelson Gonçalves Luiz Ricardo Monteiro de Freitas Cláudio Rodrigues da Cruz Simone Maria da Silva Newton Flávio dos Santos e a imprensa como Djalma Zanoli Orlando Costa pela presença de hoje ao vendo mais madura passamos agora a ordem do dia discussão única veto total ao projeto de lei número 4704 avulso 88-2014 autoria do vereador Leandro Marcelo dos Santos que dispõe sobre a criação do programa cinema nos bairros no âmbito do município de Olímpio e da outras providências solicita o primeiro secretário que faça a leitura do veto total Olímpio 17 de setembro de 2014 comunicação de veto total do presidente cumprimentando respeito a valem que eu mulo presente para comunicar vossa excelência haver oposto o veto total ao projeto de lei 4704-2014 que dispõe sobre a criação do programa cinema nos bairros no âmbito do município de Olímpio e da outra providência a autoria do vereador Leandro Marcelo dos Santos pelo que como devido respeito apresenta as seguintes razões do veto total o projeto de lei 4704-2014 foi encaminhado ao departamento do município da prefeitura municipal da cidade do Instituto Olímpio que recomendou o veto total a respeito do projeto a saber primeiramente o invável são os termos do R-projeto de lei a proposta em estudo em que peço a finalidade não se reveste das condições de legalidade e funcionalidade pelas razões que passamos a discorrer da ilegalidade a proposta não encontra respaldo na carta de Olímpio uma vez que segundo o artigo 41 parágrafos 1º e 2º combinado com o artigo 77 da lei orgânica municipal compete privativamente ao chefe do executivo legislar sobre temáticas que envolvam organização administrativa matéria orçamentar serviços públicos criação estruturação e atribuições dos órgãos da administração pública municipal e o projeto evidencia a usurpação desse atributo do prefeito posto que a ele caberá implementar o programa dessa forma em fatos positivos legais que foram mencionados a iniciativa incorpora óbvios e juízes insanáveis devido às ilegalidades apresentadas da inconstitucionalidade daí por que o legislativo municipal não pode subtrair do poder executivo o exame da conveniência e da oportunidade para instituir a criação do programa cinema nos bairros no âmbito do município de Olímpio com a violação da iniciativa reservada do executivo para desencadear o processo legislativo correspondente artigo 24 parágrafo 20 2 combinado com o artigo 47 18 da mesma carta em caso semelhante o edército do coronavírus de São Paulo tem afastado a interferência do poder legislativo na definição de atividades das ações completas a cargo da administração destacando-se ao executivo haverá de caber sempre o exercício de atos que impliquem no gerir as atividades municipais terá também evidentemente a iniciativa das leis que propiciem a boa execução dos trabalhos que lhe são atributos sobre esse aspecto é de se notar a criação de programas como este com veiculação de propaganda e montagem de toda infraestrutura gerando despesas para o município que não está coberta por lei orçamentária se incompatibiliza com as disposições dos artigos 25 e 176 junto à construção do Estado nem se alegue que tratando-se de lei autorizativa o vício estaria superado com eventual sanção deve-se atentar para o fato que o poder executivo não necessita de autorização para administrar no caso de análise não a solicitou bem por isso não passou despercebido do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que aspas a lei que autoriza o executivo agir em matérias de sua iniciativa privada implica em verdade uma determinação sendo portanto inconstitucional Tribunal Terceira Câmara do Rio de Janeiro do Rio Grande do Sul Travemos a colação jurisprudência do Egrédio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que reconheceu impuncional lei que foi a produção executiva Lei Municipal que demais impõe o devido aumento de despesa pública sem a indicação dos recursos disponíveis próprios para atender aos novos encargos Constituição Estadual Artigo 25 comprometendo a atuação do Executivo na ação do Orçamento na execução do Orçamento Artigo 176 de 6º da referida Constituição que veda o início de programas projetos e atividades não incluídas nos da Lei Orçamentária Anual Radim 142 519 de 2000 relator desembargador Mohamed Amaro desnudado de 15 de agosto de 2007 A funcionalidade do projeto decorre das ilegalidades apontadas em desligo da ingerência da Câmara em área de exclusiva alçada do Prefeito de forma a contrariar o princípio constitucional da independência e harmonia dos poderes Artigo 2º da Constituição Federal O princípio este repetido na Constituição Estadual Artigo 5º na Lei Orgânica do Município Artigo 1º O princípio projeta a conta também o Artigo 111 da Constituição do Estado que abregou observando o princípio da legalidade Assim adotada a manifestação da Secretaria Municipal de Assuntos de Juízes desta Prefeitura Municipal optou-se pelo veto total do projeto de lei em questão Aguardando alta compreensão e receptividade de todos os novos senhores vereadores na apreciação da matéria em foco em nove meus cumprimentos propostosamente Eugênios 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 Guiliani Prefeito Municipal Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer número 69 2014 da Comissão de Juízes e Redação Parecer 69 2014 da Comissão de Redação ao veto total do projeto de lei 47.04 2014 Autoria do vereador Leandro Marcelo do Santos Projeto de lei 47.04 2014 Autoria do vereador Leandro Marcelo do Santos que dispõe sobre a criação do programa Cinema no bairro no âmbito do município de Olímpia e da outras providências optou o prefeito pelo veto total para a poluição O veto total fez que o prefeito alega do projeto de lei imporcional por vista de iniciativa legislativa A comunicação do veto à Câmara Municipal ocorreu dentro do prazo legal de 48 horas após a sua formação O veto encontra-se devidamente fundamentado na lei maior disciplina a competência para legislar sobre a matéria não se inserindo na esfera municipal no âmbito do poder legislativo disciplinar tais matérias Portanto deve o veto total ser submetido a apreciação do plenário ao nosso parecer salvo melhor os livros Câmara Municipal 19 de setembro de 2014 Assina o parecer Leonardo Simões presidente Paulo Polizelli Marco Antônio Parolim de Carvalho Marco Antônio Marco Antônio Marco Antônio Marco Antônio Marco Antônio Marco Antônio Comissão de Ação Social e Econômica Isabel Cristina Reado Leonardo Simões Milário Juliano Rui de Oliveira Comissão de Educação Esporte e Turismo Marco Aurélio Martins Rodrigues Leandro Marcelo dos Santos Em substituição Marco Antônio Marco Antônio Marco Antônio Parolim de Carvalho Comissão de Legislação Participativa Vilario Juliano Ruiz Marco Antônio dos Santos Favorável Leandro Marcelo dos Santos Em substituição Marco Antônio Parolim de Carvalho Favorável Com o parecer favorável das demais comissões e esclarecendo que o veto só será rejeitado se obtiver a votação contrária da maioria absoluta dos membros da Câmara coloco o veto em discussão única Com a palavra o vereador Marcelo Sr. Presidente mais uma vez fica surpreso com as colocações mas vamos respeitar vamos respeitar porque a gente ia colocar o projeto também depois que o Paulo me deu uma luz aí me explicou a situação eu vou eu vou entender e não vou compreender porque a intenção desse vereador era levar um pouco de alegria aos pais um entretenimento diversão onde foi feito vários vários projetos desses e foi muito interessante e eu fico chateado porque a gente não consegue andar o legislativo não consegue andar e a gente precisa sentar e rever algumas coisas porque já está indo para o quarto projeto esse vereador vai respeitar o veto e vai para cima e não está voltando então eu entendi a colocação do salato eu vou respeitar salato eu vou esperar mais uma vez ver se esse projeto desse vereador vem com indicação do executivo para para o legislativo porque a intenção é só levar a alegria e levar algum entretenimento para as crianças dos bairros eu acho que isso é uma coisa que já deveria estar se pensando lá na frente mas vou aceitar e vou compreender mas é uma coisa que deixa a gente muito chateado com isso aí deveríamos sentar um pouco mais e discutir com o executivo para estar revendo essa situação porque a Câmara cada dia que passa o poder nosso fica diminuindo então eu fico até chateado com isso aí muito obrigado e vamos aguardar votação única senhor presidente eu preciso falar rapidamente fazer uma reflexão aqui sobre essa iniciativa do vereador primeiro deixar aqui registrado meus cumprimentos ao Marcelo eu toda a minha vida aqui em legislativa sempre procurei incentivar os vereadores a legislar eu tenho aí um cem número de projetos de lei interessante que projetos que eu apresentei e que se tornaram lei depois de quase 18 anos foram regulamentados pelo prefeito então o que eu acho que essa boa ideia do Marcelo que é um vereador de bairro que é um vereador que precisa levar o benefício para os bairros da periferia e que existe a necessidade de realização de eventos para levar a cultura no azer para os bairros eu penso que não há problema nenhum que a gente vai otimizar essa atividade na área da escritura da cultura levando ampliando essa ideia do cinema e portanto quero como não só vereador mas como líder do prefeito interceder a teu favor Marcelo interceder junto a secretaria do governo junto ao prefeito municipal no sentido que essas boas ideias e que pese as restrições de ordem jurídica elas possam ser rapidamente aproveitadas de uma forma ou de outra é triste eu entendo eu aqui sempre sou obrigado a lembrar com muito pesar que alguns anos atrás uma falta até de entendimento entre grupos políticos dessa cidade iniciativa de um cidadão ele entrou com uma representação no ministério público que hoje todos sabem que é uma coisa vexatória que o vereador de Olímpia da Câmara de Olímpia tampouco pode legislar um simples projeto de lei que se torna grande que é homenagear os pioneiros as famílias pioneiras tradicionais de nossa cidade com a terminação aqui nas ruas do bairro mas o prefeito genio que é jovem mas tem sido sábio tem procurado atender as solicitações dos vereadores ele podia muito né de uma forma geral atender solicitações ali do seu gabinete não ele tem a sua demanda mas também não deixa de atender as indicações né os requerimentos dos vereadores desta casa o que é uma desenvoltura política muito importante então eu gostaria de mais uma vez dizer que o Paulo tem iniciado essas tratativas nós temos acompanhado no sentido de que haja uma atividade facilitadora entre a Câmara e o chefe do executivo no meu entendimento eu acho que é uma questão só de semântica de redação legislativa que a gente possa resolver definitivamente essa questão e digo muito mais Nadia adiantará também aprovar projeto de lei aqui nessa casa e o prefeito sancionar se essa matéria essa propositura não for colocada definitivamente em prática como eu disse eu tenho projetos de lei aprovados há 15 16 anos e o prefeito gerente entendeu depois desse tempo que era agora o tempo de se colocar em prática como por exemplo a lei que está em vigor adota uma praça que vem sendo uma forma progressiva sendo adotada por pessoas físicas e políticas então o que eu gostaria de deixar registrado minha manifestação de incentivo ao vereador Marcelo da Branca e também que a gente continue o processo de entendimento para facilitar as proposituras serem acatadas pelo prefeito municipal de uma forma mais tranquila e já se mostrou aberto a isso mas muito mais que seja inserida como prioridade na execução da implantação dessas questões para o desenvolvimento da nossa cidade obrigado senhor presidente para contribuir com o debate nosso desta noite primeiro também cumprimentar o vereador Marcelo da Branca tanto pela atuação legislativa como pela decisão nesta noite de seguir os passos que nós começamos recentemente seria entrar no eixo segundo o aspecto jurídico dominante não definitivo por que não definitivo porque essa questão do vício de iniciativa e quem acompanha a câmara que vê eu particularmente já falei várias vezes agora uma situação que nós poderíamos começar a construir um caminho paralelo ou até de enfrentamento desse obstáculo do vício de iniciativa que não é do executivo as normas invocadas aqui a construção federal lei orgânica e tudo mais seria de nós ao invés de discutirmos nos vetos na sessão nós fazermos uma reflexão uma análise uma eventual mudança sugestão de mudança em um nível de equipe um nível coletivo dos vereadores se não tão logo votada essa questão a pauta seguinte é outro veto e é onde nós vamos nós ficamos de fato amarrados mas amarrados não pela intransigência do executivo por um impeditivo legal que nós podemos conversar para derrubar para mudar porque se não de fato nós vamos ficar amarrados vossa excelência tem esse projeto um ótimo projeto os dois os últimos meus que o vereador Salata disse que nós estamos conversando com o executivo o projeto começar de novo para a terceira idade e o projeto da colocação da matéria de noções básicas de prevenção contra as drogas no ensino fundamental são matérias que encontraram obstáculos jurídicos porém em reformas de normas citadas aqui no veto nós poderíamos consertar isso daí ou mudar o rumo e que de fato é desgastante cansativo todas as vezes nós nos depararmos com esse fantasma aqui do tal do vício de iniciativa e aonde tem aonde extrapola isso extrapola nas normas invocadas e normas não são definitivas desde que elas não burlem não violem princípios constitucionais elas podem ser ajustadas então iniciarmos uma tratativa interna entre nós e fazermos essa vinculação juntamente com o executivo para que o trabalho legislativo seja valorizado sem ultrapassar os limites da legalidade então cumprimento vossa excelência pela atitude assim como tive recentemente para que ele venha como projeto de iniciativa de vossa excelência mas já protegido por normas legais e não se nós levarmos adiante colocarmos isso para frente o vereador Salata disse o caminho seguinte é o ajuizamento de uma ação direta de constitucionalidade recentemente eu ouvi eu ouvi na imprensa não sei se foi São José do Rio Preto Mirassol alguma cidade por ali Rio Preto vergonhoso projetos que estavam sendo submetidos a ação direta de constitucionalidade enquanto o presidente já está tendo 110 então nós precisamos também como cabeça pensante legislativa para caminharmos num lugar seguro com base jurídica sólida dentro desse cenário 210 não sabia a quantidade presidente 210 leis submetidas a ação direta de constitucionalidade então alguma coisa boa que poderia ser corrigida com um ajuste que é esse que nós estamos conversando vai para o tribunal a perder de vista quem perde concretamente é o vereador e principalmente a cidade que às vezes por um pequeno ajuste pode ter pode voltar com um benefício concreto como é o caso do projeto de vossa excelência então cumprimento e nos dois sentidos na propositura mas também na atitude de aguardar essa solução junto com o executivo só isso presidente senhor presidente também quero cumprimentar o vereador Marcelo por esse projeto Marcelo eu sei a importância que ele tem para as comunidades distantes principalmente da área central é um projeto que contribui muito na socialização das pessoas nos bairros enquanto secretário eu tinha esse projeto eu levava cinema não só nos bairros mas também nos distritos e olha parabéns mesmo pelo projeto porque você poder garantir direitos às pessoas direito ao lazer é fantástico então parabéns não desanime fique firme e forte faça a indicação trabalho paralelo eu também tive um projeto vetado né aquele que dava a planta para as moradias consideradas de interesse social a ampliação das moradias eu tinha entrado com o projeto e ele também ficou vetado né ai eu baixei um pouquinho o corpo ele também ficou vetado né e isso na verdade entristece mesmo viu Marcelo mas o que fica firme é a perseverança de querer poder fazer pela nossa cidade principalmente pelo nosso povo e contribuir para que eles tenham acesso ao lazer ao entretenimento você está de parabéns viu só isso seu presidente em discussão única em votação única favorá-se permaneça comissão e os contrários se manifestam aprovado o veto total no seu artigo 289 do regimento interno essa presidência dará conhecimento ao seu chefe executivo a presente de lideração discussão única o veto total do projeto de lei 4707 agosto 92-2014 de autoria do vereador Marco Antônio Cláudio de Carvalho que dispõe sobre a entrada de acompanhantes de pessoas deficientes que necessitam de acompanhamento em locais destinados a diversão tais como espetáculos cinemas musicais circenses atrações culturais esportivas artísticas do município de Olímpio solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do veto total como o veto já encontra a disposição dos vereadores e o vereador Marco Antônio Paranímpio de Carvalho já se permitir só ler a final do veto para não ter que ler inteiro todo mundo concorda pode ser concorda vereador concordo Olímpio 17 de setembro de 2000 com comunicação de veto total em conclusão com efeito a presente propositura contraria o campo de sua atuação legislativa e consequentemente imprige o princípio da independência dos poderes esculpido no artigo segundo da Constituição Federal no artigo quinto da Carta Paulista e bem como no artigo sexto inciso primeiro da lei orgânica deste município assim adotada a manifestação da Secretaria Municipal de Assuntos e Luís desta Prefeitura Municipal optou-se pelo veto total do projeto de lei em questão aguardando alta compreensão e receptividade de todos os novos senhores vereadores da apresentação da matéria em foco renovo meus cumprimentos respeitosamente Eugênio José Juliane prefeito municipal solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer 68-2014 da Comissão de Justiça e Redação parecer 68-2014 da Comissão de Redação ao veto total do projeto de lei 47-07-2014 de autoria do vereador Marco Antônio Paulo Linde Carvalho o projeto de lei 47-04 47-07-2014 de autoria do vereador Marco Antônio Paulo Linde Carvalho que dispõe sobre a entrada de acompanhamento de pessoas com deficiência que necessitam de acompanhamento em locais destinados à diversão tais como espetáculos cinemas musicais exercências atrações culturais esportivas artísticas do município de Olímpia optou o prefeito pelo veto total à proposição o veto é total vez que o prefeito alega que o projeto de lei é inconstitucional por vista de iniciativa dos legislativos a comunicação do veto à Câmara Municipal ocorreu dentro do plano de 48 horas após sua formalização o veto encontra-se devidamente fundamentado na lei maior que disciplina a competência para legislar sobre a matéria não se inserindo na esfera municipal no âmbito do poder legislativo disciplinar tais matéria portanto deve o veto total ser submetido à preceção do plenário é o nosso parecer salvo o melhor juiz do Câmara Municipal de Olímpia 19 de setembro de 2014 O parecer da Comissão de Justiça e da Ação favorável ao veto total é por se tratar de matéria que deverá ser submetida à discussão única solicita para ser verbal das demais comissões Comissão de Finanças e Orçamento Luiz Antônio Moreira Salada favorável Marco Aurélio Martins Rodrigues favorável Isabel Cristina Reale favorável Comissão de Urbanismo Obras de Ação e Transporte Marco Antônio Parolim de Carvalho em substituição Marco Aurélio Martins favorável Marco Antônio dos Santos favorável Luiz Antônio Moreira Salada favorável Comissão de Ação Social e Econômica Isabel Cristina Reale favorável Leonardo Simões favorável Hilario de Leandro Ruiz favorável Comissão de Educação Esportes e Turismo Marco Aurélio Martins Rodrigues favorável Leandro Marcelo dos Santos favorável Marco Antônio Paranete Carvalho em substituição Hilario de Leandro Ruiz favorável Comissão de Realização Participativa Hilario de Leandro Ruiz favorável Marco Antônio dos Santos favorável Leandro Marcelo dos Santos favorável com os pareceres favoráveis ao veto total das demais comissões e esclarecendo o veto será rejeitado se obtiver a votação contrária da maioria absoluta dos membros da Câmara coloca o veto em discussão única presidente então pode falar uma palavra vereadora Hilario na realidade senhor presidente nós temos nós temos na nossa no nosso ordenamento jurídico várias leis aprovadas de iniciativa do vereador do passado e que na verdade elas estão em vigência né porque naquele momento nós tínhamos talvez um chefe do executivo que não usava desses termos não que não esteja correto mas que com o princípio da veracidade quando não existe nenhum questionamento da lei ela ela passa a ter vigor né o que ocorre em Rio Preto também é que o executivo também ele quando é derrubado o vento dele ele vai para a justiça então existe um conflito de interesses né a matéria que o Marcelo apresentou ela já existe já já existe o cinema na praça nós estamos autorizando apenas né essa matéria também que o Marcelo apresenta aqui acho que também é em vários municípios que se tornaram leis né então assim eu acho que poderia ter um pouco mais de bom senso e para até valorizar um pouco o trabalho legislativo né sob essa ótica talvez a gente ou nós temos que mudar realmente toda a conduta nossa e da casa para parar com essa coisa de prova o projeto chega lá e já está na verdade quem fica com todo o desgaste são nós vereadores aqui que aprovamos as leis né a gente ocupa existe gasto enfim e a gente infelizmente acontece o vento então tem que ter realmente uma sintonia né entre o executivo e o legislativo se for para levar a terra e fogo nós vamos ter que rever eu também vou ter que começar a votar contrário alguns projetos de lei aqui embora sejam com o objetivo de contribuir né então a colocação que eu faço tem que ter um entendimento principalmente vocês que são da base governista qual vai ser a conduz qual vai ser a lei porque nós vamos ter que vou ter que começar a votar mesmo entendendo projetos importantes que possam contribuir vou ter que votar contrário então é só essa colocação que eu queria fazer e se no passado nós tínhamos também nós já tivemos momentos aqui até muito mais duros inclusive quando fui presidente muitos projetos iam para assistência para a procuradoria de assistência dos municípios e que voltavam com o parecer contrário né e os projetos não poderiam realmente ser apresentados era uma linha adotada naquele momento agora não adianta nada nós não adotarmos uma linha muito dura agora e passar a ter vários projetos então é isso muito obrigado a palavra eu também penso assim que um pouco da aprovação desse projeto um pouco da apresentação desse projeto um pouco é nosso porque a gente apresenta o projeto e nós quando a gente apresenta o projeto nós temos vontade de um projeto desse entre o Bergadura de ajudar nós em especial essas pessoas com deficiência então a gente vê um projeto desse e acha que vou apresentar o projeto tomara que nós aprovemos e quando a gente chega na comissão de justiça e redação o que acontece nós começamos a cutucar a comissão vamos apresentar a planilha do projeto e a gente no fundo sabe até que tem a inconstitucionalidade então na reunião da comissão a gente tenta mudar um pouco mudar um pouquinho as palavras do projeto o texto do projeto para tornar ele um pouco constitucional e a gente sabe que às vezes não acontece isso então eu acho assim o projeto tanto meu como do Marcelo são projetos que a gente tem vontade de apresentar projetos já existentes na nossa cidade como o vereador Eladio já falou mas a gente chega lá tromba apesar do nosso político a nossa comissão tentar dar uma arranjada ali no projeto para a gente aprovar o projeto chega lá não passa e volta para cá então dá um pouco de desgaste eu estava até conversando aqui com o presidente da comissão de justiça e redação e a gente tratando com ele como antigamente mandava para esse lugar para a aprovação de projetos quando o vereador mandava muito projeto para o CEPAM ficava lá quatro, cinco anos e voltava em condicionar o projeto então a gente dá não precisa mandar para o CEPAM mandar para algum órgão para ver mas a gente é que dá uma segurada no projeto não apresentar o projeto de cara conversar muito com o nosso jurídico e ver a condicionalidade do projeto lógico o vereador fica chateado quando a gente apresenta o projeto o projeto é barrado mas também a gente tem que saber que às vezes a gente está aprovando tantos projetos inconstitucionais vai ficar engavetado e não vai ser colocado em funcionamento do nosso projeto eu vou acatar o veto do prefeito vou fazer uma solicitação já conversei com o secretário pedindo para que ele coloque esse projeto vindo de cima para baixo porque a gente aposta porque eu acho que é um projeto muitas pessoas passam por essas dificuldades por exemplo uma pessoa deficiente não tem condições de ir sozinho no cinema por exemplo então ele tem que ir ele mas o acompanhante então é isso que a gente estava tentando que o acompanhante não precisasse pagar o ingresso mas vamos trocar no crédito e fazer que a nossa comissão de justiça e redação deixe um pouquinho nós deixamos um pouquinho essa essa amizade com os vereadores possamos ser um pouquinho mais duros segurando mais esses projetos e analisando até o último ponto para que não seja aprovado aqui embaixo a 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 se faz de acordo com a capacidade de cada um que está buscando dentro do seu bairro dentro da sua cidade dentro da sua comunidade aquilo que você acha melhor e tudo aquilo nós temos transformar as ideias do papel mas infelizmente existe uma legislação que não nos permite isso o que eu queria sugerir para os vereadores até para que não haja esse desgaste necessário e fica uma situação parece o que que a comissão de justiça e redação e o jurídico da câmara é menos competente que o jurídico da prefeitura temos que tomar cuidado em relação a esse desgaste que acaba tendo em relação a algumas imposições que acabam sendo feitas dentro de uma necessidade dentro daquilo que nós buscamos então a sugestão que eu queria dizer para todos os vereadores que nessa linha do hilário disse que nessa linha que o marco disse também conversar mais eu estou 16 anos aqui na câmara todo dia eu aprendo mas eu não tenho vergonha de perguntar hoje além de nós termos os vereadores nós temos o jurídico nós temos o CEPAM nós temos o NDJ temos um bom diálogo com o executivo temos uma OB vamos buscar o entendimento dentro de uma conversação para chegar ao entendimento para as coisas fluírem da forma correta porque da forma como está sendo feita e voltando seja derrubando o veto do prefeito ou não o desgaste necessário hoje foi proveitoso porque nós conversamos vários assuntos e vários temas aqui onde eu tenho certeza que cada um sai daqui um pouquinho com mais entendimento daquilo que deva ser feito mas olha o tempo que nós perdemos não que a discussão seja perda de tempo mas a discussão do veto disso ou não vamos tentar de uma forma madura de uma forma inteligente buscar esse consenso de que forma diálogo conversa a vida nossa nada mais é do que aprender e ensinar e hoje quanto mais nós pudermos aprender a gente com certeza vai deixar um legado muito maior para aqueles outros que vierem para podermos ensinar então gente usa a estrutura da câmara não vamos jogar só essa responsabilidade na comissão de sedação não nós temos o NDJ nós temos o CEPAM nós temos o nosso jurídico nós temos o vereador Salato que é um vereador experiente também temos o vereador Hilário que é um vereador experiente e tem tantos aqui dentro da sua construção o Paulo que atua no campo jurídico e cada um dentro daquilo que pode estar buscando e pode estar convidindo procura um companheiro procura um colega de trabalho aqui nós todos temos que defender o interesse só a cidade de Olímpia o projeto a partir do momento que foi apresentado o vereador o projeto é bom ele vai ter meu voto sempre assim eu fazia na época do prefeito Carneiro quantas e quantas vezes aqui lá dentro desse plenário o grupo oposicionista vinha me pressionar mas tem que votar contra o projeto é do Carneiro e daí que é do Carneiro era bom para o Olímpia é aqui que eu moro é aqui que meus filhos moram é para isso que eu estou lutando esse individualismo de querer aguerrear de querer disputar e mostrar a força para com isso para com isso gente nós não precisamos disso somos homens maduros inteligentes e o melhor ainda uma responsabilidade individual que tivemos nas urnas porque eu tenho certeza que os nossos eleitores sempre há um de admirar as nossas atitudes genéticas boas as outras não eu não gostaria eu naqueles que eu elejo naqueles que eu busco vai estar me representando então fica essa sugestão essa responsabilidade de todos nós começarmos a conversarmos mais ter esse entendimento antes antes de chegar a qualquer condição da Câmara ter esse desgaste entre Câmara Municipal e Prefeitura isso não é proveitoso para nada no meu ponto de vista Sr. Presidente como membro da Comissão de Justiça e Redação e também trazendo a voz do nosso Departamento Jurídico no meu pronunciamento aqui para ficar bem à vontade o seguinte os pareceres da Comissão de Justiça e Redação todos são absolutamente quando favoráveis fundamentados na legalidade não há corporativismo não há benefício tanto que um caso semelhante ao do Marcelo da Comissão Jurídico em outra cidade funciona como iniciativa do Legislativo então mal comparando é como a Justiça você tem um caso um defende uma tese e o outro outra às vezes você ganha em primeira instância recorre você perde quem tem razão quem tem a caneta final com o poder superior de definir a matéria então nós apresentamos uma flexibilização por vermos isso enquanto Comissão de Justiça e Redação enquanto o Departamento Jurídico por vermos que aquela matéria pode ter encabimento de seguir adiante quando encontra a resistência do Executivo aí sim aí é isso que a excelência disse que todos contribuíram com o debate aqui hoje é hora de nós vermos internamente é hora de nós vermos com o Executivo como fazer para eliminar o desgaste para eliminar esse desnecessário desgaste mesmo que acaba provocando para o Legislativo então como integrante da Comissão de Justiça e Redação fico muito à vontade nos pareceres favoráveis dados que eventualmente tenham encontrado resistência no Executivo porque no dia a dia lido com isso na Justiça teses que você levanta são aceitas teses que você levanta são repelidas ainda em discussão única votação única os favoráveis permanecem como estão os contados se manifestam aprovado o veto total nos termos do artigo 289 do Regimento Interno esta Presidência dará conhecimento ao senhor chefe do Executivo da presente deliberação em regime de urgência o projeto de lei nº 4755 Augusto 152 de 2014 é o autorismo Executivo que dispõe sobre a suplementação de dotação orçamentária solicita o primeiro secretário que faça a leitura do requerimento 636 de urgência requerimento 636 de 2014 em regime de urgência excelentíssimo senhor presidente considerando os termos dos artigos 276 277 278 279 item 2 combinado com o artigo 219 item 4 da resolução 118 barra 90 de 19 de novembro de 90 Regimento Interno da Câmara Municipal de Olímpia requer urgência para discussão e votação de redação final do projeto de lei nº 47 55 de 2014 avulso 152 de 2014 de autoria do Executivo que dispõe sobre suplementação de dotação orçamentária sala das sessões professora Dona Oscarina de Toledo Bonilha 24 de outubro de 2014 assino o requerimento Luiz Antônio Moreira Salata vereador líder do prefeito requerimento de urgência está em discussão em votação aprovado a urgência projeto entre tramitação solicito parecer verbal da comissão de justiça e redação Leonardo Simões favorável Paulo Roberto Polizelo favorável Marco Antônio Parolim de Carvalho favorável bom parecer verbal favorável projeto entre primeira discussão primeira votação favorável permanece como estão e os contrários se manifestam aprovada em primeira discussão e votação solicito parecer verbal das demais comissões comissão de finanças e orçamento Luiz Antônio Moreira Salata Marco Aurélio Martins Rodrigues Isabel Cristina Reale favorável comissão de urbanismo obras de ação e transporte Marco Antônio Parolim de Carvalho favorável Marco Antônio dos Santos favorável Luiz Antônio Moreira Salata favorável comissão de ação social e econômica Isabel Cristina Reale favorável Leonardo Simões favorável Hilário Juliano Ruiz comissão de educação esportes e turismo Marco Aurélio Martins Rodrigues favorável Leandro Marcelo dos Santos Marco Antônio Parolim de Carvalho favorável comissão de organização participativa Hilário Juliano Ruiz Marco Antônio dos Santos favorável Leandro Marcelo dos Santos favorável com os pareceres verbais e favoráveis das demais comissões o projeto entre segunda discussão segunda votação os favoráveis que permaneçam comissão e os contratos se manifestam aprovado aprovado em primeira e segunda discussão e votação em regime de urgência os termos de artigo 205 do regimento interno declaro projeto de lei número 4755 aprovado em redação final em segunda discussão última palavra vereador Paulo considerando serem projetos da mesma autoria e no mesmo corno requerido que vossa excelência consulte plenário para a votação em bloco dos projetos objetos de segunda discussão e votação seriam 4744 4746 e 4747 a pedido do vereador Paulo Polizella a votação em bloco dos projetos 4744 4746 e 4747 favoráveis que permanecem comissões e os contratos se manifestam aprovado a votação em bloco projeto de lei número 4744 Augusto 142014 de autoridade executiva que dispõe sobre a criação do conselho municipal de agricultura CMA fundo municipal de agricultura FMA e da outras providências projeto de lei número 4746 avul 142 2014 também de autoria do executivo que dispõe sobre a política municipal de educação ambiental da instância turística de Olímpia e da outras providências projeto de lei número 4747 avul 143 2014 também de autoria do executivo que dispõe sobre a revogação das leis que se encontram em vigência porém em desuso em nosso município e outras providências os referidos projetos foram aprovados em primeira discussão e votação na sessão ordinária do dia 13 e do 10 portanto consulta as demais comissões para a tramitação dos projetos comissão de finanças e orçamento Luiz Antônio Moreira Salata favorá Marco Aurélio Martins Rodrigues favorá Isabel Cristina Reale favorá Comissão de urbanismo obras de atão e transporte Marco Antônio Parolim de Carvalho favorá Marco Antônio dos Santos favorá Luiz Antônio Moreira Salata favorá Comissão de ação social e econômica Isabel Cristina Reale favorá Leonardo Simões favorá Hilário Juliano Ruiz comissão de educação esportes e turismo Marco Aurélio Martins Rodrigues favorá Leandro Marcelo dos Santos Marco Antônio Parolim de Carvalho favorá Comissão de legislação participativa Hilário Juliano Ruiz Marco Antônio dos Santos favorá Leandro Marcelo dos Santos com os pareceres verbais favoráveis às demais comissões o projeto encontra-se em segunda discussão em segunda votação favoráveis para a primeira comissão e os contrários se manifestam aprovado em segunda discussão e votação nos termos do artigo 205 do regimento interno declaro os projetos de lei 47, 44, 47, 46 47, 47 aprovados em redação final em primeira discussão projeto de lei 47, 50 147, 2014 autoria do vereador Marco Antônio dos Santos que dispõe sobre a inserção nas cotas nas contas de água de esgoto da frase é proibido o corte de poda de árvores sem autorização lei 3.603 de 2012 da outras providências solicito para primeiro secretário que faça a leitura do parecer da comissão de justiça e redação parecer 75, 2014 da comissão de justiça e redação ao projeto de lei 47, 50 2014 abuso 147, 2014 de autoria do vereador Marco Antônio dos Santos projeto de lei 47, 50 2014 abuso 147, 2014 de autoria do vereador Marco Antônio dos Santos dispõe sobre inserção nas contas de água e esgoto da frase é proibido o corte ou poda de árvores sem autorização lei número 3.603 barra 2012 e da outras providências no que diz respeito ao aspecto formal a proposição preenche os requisitos de constitucionalidade legalidade e uricidade então pela qual manifestamos-nos favoravelmente ao projeto de lei em questão podendo ser submetido a apreciação soberana do plenário da Câmara Municipal de Olímpia é o nosso parecer salvo o melhor juiz da Câmara Municipal de Olímpia 21 de outubro de 2014 assinou o parecer Leonardo Simões presidente Paulo Polizelli Marcão Coca membros com o parecer favorável da comissão de justiça e da ação o projeto entra em primeira discussão em primeira votação a palavra é o autor do projeto gostaria de falar um pouquinho desse projeto onde todos os projetos que o vereador tem proposto aqui nessa casa de leis foi sempre por intermédio de algum município alguma pessoa da nossa cidade me procurou para estar colocando os projetos requerimentos e indicações aqui estou como representante do povo e atendo a todas as pessoas que me procuram e procuro de alguma forma ajudar e contribuir fazer aquilo que elas pedem dentro de uma legalidade inúmeras pessoas sofreram algum tipo de sanção ou penalidade por alegar o desconhecimento da referida lei que quando podam a árvore e cortam então a lei proíbe e essas pessoas sofreram alguma penalidade sanção e alegam o desconhecimento da lei e como todos nós sabemos não só no nosso município mas no estado e até mesmo a nível nacional tem muitas pessoas que não tem conhecimento de muitas leis que estão em vigência que estão em vigor hoje então esse vereador propôs esse projeto de lei onde a gente busca aqui apenas dar a publicidade e fazer a divulgação da referida lei para que essas pessoas tomem o conhecimento e não sejam mais penalizadas ou sofram algum tipo de sanção ou multa alegando desconhecimento então eu gostaria de dizer que o projeto vem só para contribuir para somar com essas pessoas que de alguma forma foram aqui prejudicadas por essa lei e a gente procura aqui fazer dentro de uma forma legal dando publicidade à lei então por mais que pareça que é um projeto insignificante que vai contribuir muito com a população olimpiana obrigado senhor presidente ainda em primeira discussão primeira votação favoráveis as perguntas como são os contrários se manifestam aprovado o projeto não havendo mais matérias para serem deliberadas nos termos dos requerimentos 626-2014-627-629-2014 de autoria do vereador Leandro Marcelo dos Santos requerimentos 637-638-639-639-2014 de autoria do vereador Luiz Antônio Moreira Salato declaro encerrada a presente sessão ordinária em homenagem em póstuma memória dos senhores Leonardo Riguete Albino Nunes Valdemar Augusto de Oliveira e Odessa de Oliveira Souza e das senhoras Judite Martins Nogueira Emária da Penha Assunção e Salles Esgarbi uma boa noite a todos fiquem com Deus e Salles Esgarbi 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 Amém.